Deputados estaduais, federais e senadores participaram de uma discussão hoje na Assembleia Legislativa sobre a reforma política do Brasil. A audiência pública foi proposta pelo presidente da Casa, Josué Neto, mas ele não veio. Poucos deputados participaram. Além de alguns estaduais, deputados federais, vereadores de Manaus e senadores foram convidados para discutir pontos polêmicos da reforma política brasileira. Nós demos um passo para acabar com as coligações e acabar agora com a legenda. Quem foi mais votado se elege. Acabar com esse negócio de você colocar no parlamento uma pessoa que teve menos voto que outra. O relator da Comissão Especial de Reforma Política no Congresso também esteve presente a convite da Assembleia do Amazonas. Se uma pessoa, para fazer uma campanha de governador, de prefeito de uma capital, precisa pagar só o marketing eleitoral, 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, você exclui no mínimo 99% da população. Está fora do processo. Por quê? Porque quem é que tem 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões de reais para pagar para um marketing eleitoral? Faltam poucos dias para terminar o prazo dado pelo presidente da Câmara Federal para que as comissões especiais concluam a aprovação de um texto sobre a reforma política. Por isso, as discussões são feitas, inclusive nos estados. É um tema empolgante no Brasil inteiro com relação à reforma política, porque a nossa geração está esperando por isso e não acontece. A ministra do Supremo Tribunal Federal está em Manaus. Carmen Lúcia elogiou o desempenho do Amazonas no combate à violência contra as mulheres, durante o encontro no Tribunal de Justiça do Estado. Em visita a Manaus, a ministra Carmen Lúcia, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, acompanhou o balanço da campanha nacional de combate à violência doméstica, Justiça pela Paz em Casa. O Amazonas é o 18º estado visitado e alcançou resultados importantes. O número foi muito superior ao que se teria num período normal e não tivesse o esforço concentrado dos juízes, que atuaram muito bem. A campanha foi realizada durante a Semana da Mulher, em março. Na capital e interior, foram mais de 400 audiências de instrução concluídas. Só no primeiro juizado da violência doméstica da capital, foram 45 sentenças. O judiciário está atento à agressão. A sociedade não tolera mais que uma mulher seja agredida há quase um minuto no mundo, um estupro a cada um minuto, uma morte a cada dois minutos. Isso ninguém tolera mais. O gênero feminino faz parte da sociedade como um todo. Durante a apresentação, a ministra do STF criticou a atual estrutura do judiciário. Carmen Lúcia disse ainda que não basta uma reforma, mas sim uma ampla transformação para resolver as falhas. A minha crítica é no sentido de o que vamos construir. E o que eu tenho chamado os alunos e agora, na minha condição de juíza, os meus colegas juízes, é que Brasil que temos, que Brasil que queremos ter e o que fazer para termos este Brasil que nós merecemos ter. Porque, como eu disse, um Brasil que tem um estado do Amazonas, para dar errado é preciso muito esforço. Durante a campanha, em todo o Brasil, mais de 10 mil processos foram movimentados. O Brasil tem cerca de 750 mil processos na justiça de violência contra a mulher. E a cada um minuto e meio, uma mulher é agredida ou assassinada. Triste, né? Bom, agora vamos falar de coisa boa, porque daqui a pouco tem o Louvarei no Sambódromo. E é pra lá que nós vamos agora conversar ao vivo com a repórter Laila Pereira, que tem mais informações. Boa noite, Laila. Agora são duas noites de festa, não é isso? Olá, Marcela. Muito boa noite pra você e pra todos que nos assistem. Isso mesmo, esse ano o festival ganha um novo formato e passa a ser realizado em dois dias. Como você pode perceber, nós estamos aqui no palco, onde vai ser realizado o festival Louvarei. Nesse momento, a banda nova iorquina está fazendo o ensaio, é a atração internacional esse ano do Louvarei. Eu vou conversar agora com o Nailton Campos, ele que é o coordenador do evento. Boa noite, Nailton. Esse ano ele ganha um novo formato, como a gente falou agora há pouco. Além das shows, além das atrações musicais, também vai ter uma conferência, é isso? Isso mesmo. O Louvarei, esse ano, está nesse novo formato. Virou uma grande conferência. Abertura hoje, aqui no Sambódromo. Amanhã, durante o dia, lá no Mir, na Estrada Ponta Negra. E, à noite, o encerramento aqui no Sambódromo. Esse é o quarto ano de uma parceria com o grupo Ramã Neves, né? Isso mesmo, uma parceria que tem dado certo e que pretende continuar indo por muitos e muitos anos. Quem vier para esses dois dias do evento, o que vai poder aproveitar e curtir das bandas? Olha, hoje à noite, a abertura do Louvarei 2015, você vai poder curtir as músicas de sucesso no mundo gospel. De Fernandinho, David Sassi e da banda Nova Iorquina, que está passando o som agora, Restauration Warship. Amanhã, à noite, no encerramento, Jesus Culturing, diretamente dos Estados Unidos. E o Diante do Trono, que é conhecido de todo o público gospel e secular. Obrigada, Nailton, pelas informações. Marcela, o público já começou a chegar aqui no Sambódromo. E só lembrando que os shows começam hoje às 19 horas e 30 minutos. Olha, como você pode perceber já, algumas pessoas aqui na parte da frente do palco, algumas do lado de fora aqui do Sambódromo, já tem uma movimentação bastante grande de pessoas que ainda vão entrar. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Laila Pereira, ao vivo do Sambódromo, onde daqui a pouco tem o Louvarei. E as obras de revitalização do Centro Histórico de Manaus estão paradas. Na Praça da Matriz, por exemplo, nada avançou. E ela tem servido de abrigo para moradores de rua. A arquitetura histórica é escondida pelos tapumes. Quem passa não consegue ver nada. Tem reforma, acho que é por isso que está dessa forma. O turista que chega pelo porto de Manaus tem logo como ponto turístico o centro histórico da capital. Mas o cenário de abandono é a primeira impressão que ele tem. Uma cidade turística, uma cidade de Zona Franca, estar num estado desse é muito vergonhoso. Pelo menos 10 lugares históricos devem ser revitalizados. A Praça da Matriz, no centro, é um deles. Mas as obras estão paradas. Dentro, muitos papelões que servem de abrigo para quem anda pelas ruas. O posto da polícia, que foi desativado por causa da obra, agora é a casa do seu Vicente, que diz manter o lugar limpo. Isso aqui é antigamente, ela entrega o rato e a barata, eu tomei do rato e a barata. De um lado, a dispensa onde guarda alguns pertences. Do outro, o quarto, que fica trancado. A revitalização da Praça da Matriz é um projeto do Programa de Aceleração do Crescimento Cidades Históricas. O investimento de mais de 6 milhões de reais foram previstos. Mas, segundo a Seminf, os recursos ainda estão em processo licitatório e aguardam liberação da Caixa Econômica Federal. Das 10 obras, 4 já estão em processo de início de obras. No próximo mês, a gente acredita que em maio já deve dar o start nessas 4 obras. E para as demais, a gente está tramitando ainda no IFAM e na Caixa Econômica. Tem um mutirão muito grande da Prefeitura em volta disso. E a gente acredita que também deve se consolidar logo, logo. Com a recuperação do local, a ideia é resgatar a cultura e manter a história da cidade. Todas as atividades de comércio e serviços se concentraram naquela área. Então, para ali convergiram, por exemplo, os investidores que fizeram, que trouxeram os capitais que movimentaram a economia da borracha. Não era a nossa grande sala de visitas, era a Praça da Matriz. E é na tentativa de não deixar esquecer a história que esta comerciante paraense decora o restaurante com fotos antigas. Nós resolvemos resgatar, achar um cantinho aqui no nosso estabelecimento para homenagear a Manaus através da Manaus antiga. Marcas do passado acabam vivas na memória de quem mora aqui. O Jornal em Tempo desta sexta-feira termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal em tempo. Também pode interagir com a gente por meio do nosso número no WhatsApp. A gente se despede nesta noite de sexta-feira, agora que são 18 horas e 43 minutos, com imagens ao vivo lá do palco do Louvarei. Louvarei, daqui a pouco começam os shows, agora a banda Restoration Worship está passando o som. Daqui a pouco tem muito louvor lá no Sambódromo. Uma ótima noite para você e amanhã tem Jornal em Tempo. Tchau. Tchau.